A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. Você é uma daquelas pessoas que está sempre correndo e nunca encontra tempo para conversas inesperadas com parentes, amigos ou compromissos com você mesmo? Você está sempre em falta com todo mundo e sempre deixa as coisas importantes para trás, como uma consulta médica de rotina ou a festinha junina de seu filho na escolinha? Tantas coisas são inventadas, tantas facilidades surgem para melhorar a qualidade da vida moderna e cada vez mais as queixas de falta de tempo são mais corriqueiras e muitas vezes inadmissíveis. Certamente, muitos de nós já ouvimos a frase, olha, desculpe, estou meio sem tempo, muitas vezes usadas para sairmos do caminho de alguém. Esta falsa polidez é empregada como desculpa para declinar encontros, compromissos ou até um pequeno papo de corredor. A realidade é que o tempo é usado como desculpa para não interagir. É melhor não analisar se a pessoa que dirigiu essa frase a você tem ou não o tempo de fato. Encaremos a realidade, ela não quer interagir com você. Só nos esquecemos do tempo quando utilizamos. Pensamos em quem de fato tenta ter tempo, mas só consegue ver mais coisas por fazer. Melhor é pensar que o tempo precisa ser criado, precisa ser destinado a cada atividade e nunca se deve esperar que apareça tempo para determinadas coisas na vida. O ser humano é um todo, seu filho fará 5 anos mais uma vez. O infarto iminente não espera nenhum câncer em evolução. Uma chance de ser promovido ou ter um cargo melhor pode não aparecer duas vezes. E tudo tem seu peso e seu momento. O segredo dos dias é balancear o que queremos ocupar para nossa vida profissional e pessoal. O único momento que temos de verdadeiramente real é o agora e precisamos rentabilizar o tempo que é finito. Se lembrarmos que o tempo acaba, damos mais valor a vida e o que acontece paralelo a ela. Vivemos em um tempo em que todos têm algum projeto que engole tudo que está ao seu redor. Rápidos como locomotivas e sempre com ocupações urgentes, ainda que imaginárias. A fim de nos justificar perante a nós mesmos. Justificando nossa ausência no mundo, damos ares de uma agitação febril. De uma empresa que trabalha a todo vapor e que prospera sendo inadmissível para qualquer tipo de reflexão. E nunca somos culpados de nada. É o chefe, é o filho, é a esposa, é a família. É um problema qualquer, mas nunca nós. O tempo enfim nada mais é que a evolução das coisas. E é bom lembrar que todas as coisas acontecem ao mesmo tempo para todas as pessoas. Nasce um filho de um, outro divorcia-se. Você é promovido, seu colega é demitido, parede falece, por aí vai. Tempo livre não significa repouso, mas sim a liberdade de fazer o que queremos. Hoje é hoje, o resto é futuro e passado. Você deve zerar sua agenda mental e se perguntar. O que importa para mim no tempo que me resta? Para as coisas que importam, a noite deve virar dia. É uma oportunidade de fazer acontecer. Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem. Amém.